Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e estive bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde eu estarei reagindo a Tanjiro e Canal. Poucas palavras e muita atitude 2. The My Slayer, Black's Clash e um da Lilo. Eu dei até uma breve travada, né, lendo esse título. Mas é porque eu, enquanto eu comecei a ler, eu comecei a pensar, tipo, nossa, mas acho que eu já vi em algum lugar, sabe? Eu tive uma sensação, até que eu li ali, né, poucas palavras e muita atitude 2, aí sim fez total sentido. Vou dar um breve corte porque eu tô sentindo que minha câmera tá meio, tá diferente do normal. Eu vou falar meio torta, só que normalmente ela fica torta, né? Minha câmera não, celular, né? Enfim, é câmera do celular. É porque agora tá reta, né? Deixo que eu corto a minha cabeça e deixo ela inclinada pra me pegar por inteiro. Então eu vou dar um breve corte só pra arrumar porque eu não percebi antes. Pronto, agora sim. Agora ela tá inclinada, né? Daí ela pega aqui minha cabeça toda e daí eu não fico, tipo, assim, mais ou menos. Nossa, sim, parece que eu tenho uma testa enorme. Eu não acho que eu tenho uma testa tão grande. Só assim parece que eu tenho, né? Ai, que horror. Enfim, vou parar de parar, vou parar assim de tentar procurar defeitos em mim, né? Já chega os que eu já percebo, não preciso perceber novos. Enfim, então vamos ver. Adoro músicas do LexCast e o Dalilo. Adoro, adoro, adoro. Acho que isso é uma dupla ótima, já comentei isso. Em outras músicas que eu reedi que os dois cantaram juntos, né? E, bom, eu trouxe Tanjiro e Canal aqui pro canal lá no início, né? Nossa, lá no início mesmo, faz bastante tempo. É, nossa. Às vezes eu fico ainda pensando, nossa, já vai fazer, tipo, um ano e meio que eu tô gravando vídeos E minha ficha não caiu ainda, sabe? Eu tô, tipo, ainda meio, nossa, um ano e meio, pá. Daí quando eu paro pra pensar nesses vídeos mais antigos, né? Que eu gravei lá mais tempo. Eu ainda fico meio... Tipo, uau, tal, sei lá. Enfim, vamos ver. Estou curioso. Eu gosto muito desse casal. Poderia ter sido um pouquinho mais explorado? Poderia. Mas, assim, eles como casal, né? Porque como personagem, bom, o Tanjiro é o protagonista, ele é muito bem explorado. E a Canal, estranhamente, eu acho ela também bem explorada. Poderia ter sido mais? Poderia. Só que, até que, ali na obra, a autora não deixou ela totalmente de lado, né? Porque é uma coisa muito comum em personagens femininas, ainda mais as que fazem casal ali com o protagonista. Normalmente são as que ficam de lado, né? A Canal não. Ela tem seu momento ali pra lutar, igual na luta dela com o Inosuke, junto contra o Dolma. Claro, foi só aquele momento maior mesmo de saque dela? Foi. Na luta final também. Mas eu sinto que deu pra pegar melhor, assim, a ideia da personagem naquela luta, né? Mas eu gosto como ela não ficou, tipo, totalmente de lado, nem nada, sabe? Tanto ela, quanto o Inosuke tiveram um papel muito fundamental ali e tal. E como eu falei, né? Ela poderia ter sido mais explorada? Sim, poderia. Mas também não acho que ela tenha sido tão mal explorada assim. Só acho que teria sido legal poder ver ela já desde antes, sabe? Tipo, com o Genia. Sabe? Que o Genia, nessa temporada atual, já tá tendo destaque. Que eu acho que seria legal se a Canal tivesse, tipo, aparecido, sabe? Tivesse lutado ali nessa temporada. Sei lá, sabe? Enfim. Mas vamos ver. Estou curioso. Uma música de casal. E vamos ver, né? Fazia, acho que um tempinho. O Lex não lançava nenhuma nova assim. Veremos, então. 3, 2, 1. E já. Opa, já. Ainda não. Porque por algum motivo não tava funcionando aqui. É que eu acho que eu cliquei fora da tela. Mas agora sim, pelo que eu vi, agora tá. Então vamos ver em 3, 2, 1. E já. Fala aí, galera. Dê essa moral pra gente curtindo esse som aqui no YouTube e também nas plataformas digitais. Agora, bora pro som. Mesmo sem você falar, seu olhar vai me dizer, mesmo sem você notar, o quão incrível é seu ser. Fala baixinho pra mim. Oh, yeah, yeah. Eu e você até o fim. Oh, yeah, yeah. Seu sorriso e quero ver. Eu uso a minha espada pra te proteger. Eu lembro do inferno que eu passei. Com certeza arrisquei minha vida. Pra salvar quem ama, eu sempre lutei. Se for por você, luto mais ainda. Sei que eu falei bem nesse refrão. Que a minha espada ia te proteger. Mas tu não precisa de pressão. Nossa, eu tava até pensando nisso, tipo, a canal nem precisa, né? A canal é bem forte. Não a gente fala que ela era mais forte que a Shinobu. A Shinobu, quando a gente fez a ratinha mais fraca, ela não era fraca, realmente, né? Nosso encontro não foi mera sorte. Mesmo sem você falar, seu olhar vai me dizer, mesmo sem você notar, o quão incrível é seu ser. Fala baixinho pra mim. Oh, yeah, yeah. Eu iria até o fim. Oh, yeah, yeah. Seus olhos que quero ver, eu uso a minha espada pra te proteger. Achei legal que ela canta junto isso, né? De uso a minha espada pra te proteger. Porque realmente, tipo, uma... Comenta depois. Seu lugar e coroa. Parece que eu não te quero aqui. Mas insisto porque eu quero você. Sua voz ecoa forte em mim. Decida tudo o que quiser fazer. Sua especialidade é água. Caminhar, mas juntos não é em vão. E eu passo assim também pra encher. Tudo o vazio desse seu coração. Mesmo sem poder falar. Meu olhar vai me dizer, mesmo sem você notar, o quão incrível é seu ser. Fala baixinho pra mim. Oh, yeah, yeah. Eu iria até o fim. Oh, yeah, yeah. Seus olhos que quero ver, eu uso a minha espada pra te proteger. Você sabe que eu vou sempre tá aqui, quando você precisa. E toda vez que achar que vai cair, eu que vou te segurar. Seus olhos lindos de dia, brilham ainda mais a noite. Como estrelas, eu faço um desejo que foi realizado hoje. Eu sempre dou meu melhor pra você. Faço tudo pra te proteger. Ah, acabou assim. Eu queria tanto o refrão de novo. Poxa, o refrão foi tão legal. Ah, uma pena que eu não teve de novo. Mas enfim, o que eu tava comentando até sobre o refrão, né? Que eu deixei pra comentar agora. É que eu acho muito legal que mesmo ali na parte dele, ela entra cantando junto, né? Tipo, que eu uso a minha espada pra te proteger. Porque na parte dele, ainda fala, né? Que no fim, ela não precisa de proteção. Realmente, a Canal é uma personagem bem forte, né? Só que eu acho legal essa questão, sabe? Dos dois cantarem juntos ali nessa parte. Porque na questão de um precisar da proteção. E sim dos dois estarem, assim, naquele companheirismo. Naquela parceria. Estarem juntos realmente, tipo, dispostos a proteger um ou outro. Não é que o outro precisa ser protegido. Não, não é isso. Mas sim que justamente por eles terem uma relação, eles estão dispostos a fazer algo pelo outro. Claro, aqui é num sentido mais romântico. Mas a gente pode não enxergar isso só nesse sentido, né? Pode ser em muitos sentidos. Com amizades também é uma coisa muito comum, sabe? Essa disposição, assim, de ajudar os amigos. Talvez nem precise realmente. Mas estar disposto a ajudar caso seja necessário. Ou caso ache necessário muitas vezes. É algo bom, sabe? Não é questão que o outro precisa. Que o outro não consiga. Mas é o que eu falei antes. É um companheirismo. É uma parceria, né? Então eu achei isso muito legal. Nossa, fazia muito tempo que eu não escutava a Lilo cantando em uma música inédita. Eu gosto muito da voz dela. A voz dela soa sempre tão bem, assim. Uma coisa tão tranquila. Faça uma vibe sempre tão boa. E por mais que a música traga, assim, uma vibe legal também, né? Que eu gostei bastante. Vai pra ampliagem de músicas favoritas e tudo. Seja, assim, uma coisa mais bonitinha. Eu até tava pensando, né? Como Tanjiro e Canal foi um casal, assim, muito forçado mesmo, sabe? São bonitinhos juntos? São. Mas que foi forçado? Foi, hein? Isso não tem como dizer que não tenha sido, sabe? Porque, poxa. Eles até tem um momento ali bonitinho lá na história do Cara e Coroa. Mostra, assim, que a Canal ficou meio encantada com o Tanjiro. Mas é só, basicamente, sabe? Depois, assim, mal, mal uma coisinha lá pra frente, assim, na história. Mas poderia ter sido um pouquinho mais desenvolvido, sabe? Às vezes não é nem, tipo, ah, mostrar eles tendo intenções, assim, muito claras um com o outro. Mas sim, botar eles conversando em algum momento, sabe? De fundo, assim, ah, sei lá. Mostrar-se o Zenitsu, o Inosuke ou qualquer outro ali conversando, assim. Um momento de destaque ali desses outros personagens. E, de fundo, ficasse o Tanjiro e a Canal conversando. Isso já é trabalhar ali o casal, né? O que não aconteceu, infelizmente. É até diferente do Inosuke da Aoi. Muita gente fala, né, que, ah, não, foi mais forçado ainda. Mas eu não acho tão. Porque, algumas vezes, mostrou realmente, tipo, eles discutindo. Ou ele lá roubando comida dela. E ela sabia que ele tava roubando, né? Ele achava que tava roubando comida escondida. Eles estão, assim, em breves momentos, assim, sabe? Ou seja, já dava, assim, uma breve construção, né? Poderia ter sido melhor também? Poderia. Mas é muito melhor que Tanjiro e Canal em questão de construção. Mas, como eu falei, é um casal bonitinho. É, só faltou construção mesmo. Um pouquinho mais de momento dos dois, né? Mas, bom, eu gostei bastante dessa música. Eu acho muito interessante, realmente, essa questão, igual eu tinha comentado antes, né? Sobre o, assim, né, que um deles precisa ser protegido, nem nada. Assim, eles estarem dispostos a proteger um ao outro. E isso foi uma coisa muito bonitinha. Isso foi uma coisa muito legal. E, ah, mais músicas sobre casal, né? Ultimamente, eu vi tantas músicas que eu ando vendo sobre casal. Eu não sei pra que isso, né? Olha, daqui a pouco eu ia até falar uma coisa. Sou com a palavra com S, S-U. Né, porque, enfim, meu momento não chegou ainda, né? Estou entrando em depressão novamente. Quer dizer, não é como se eu não estivesse antes, mas estou piorando, né? Músicas de casal não ando me fazendo bem. Só me fazem mal. Mas gostei bastante da música e vai pra minha playlist de músicas favoritas. Enfim, então, o vídeo foi assim. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau!